Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje. Carol, quero investir em fundo imobiliário. Eu vou contar pra você como eu, Carol, investirei se eu tivesse 100 mil reais em fundos imobiliários. Agora, lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? Eu aqui trago minha carteira, eu estudo, vejo quais fundos fazem sentido pra estar na minha carteira. Mas vou esclarecer o porquê e um pouco desses fundos que eu trouxe aqui pra vocês, tá certo? Antes de mais nada, meu amor, já peço o seu like como forma de agradecimento. Eu vejo aqui, né, fico aqui horas e horas pra trazer um conteúdo pra vocês, um conteúdo completo. E como forma de gratidão, eu peço que você dê o seu like pra que o canal se expanda aí pra mais pessoas. Agora sim, quais são esses fundos imobiliários? E eu vou te contar. O primeiro fundo imobiliário que eu investiria é o XP LG11, que é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Tá certo? É um fundo consolidado, eu vou falar um pouquinho dele. E eu investiria nele R$16.666. Fiz aqui uma divisão dos R$100.000 e colocaria exatamente esse valor. Agora, vamos dar uma olhadinha? Eu trouxe aqui um site pra ajudar, gente, que é o Investidor 10. O que a gente vê? Aliás, um site extremamente completo. Gostei muito, vale muito a pena. Olha lá o que a gente vê do XP LG11. Ele pagou o Dividend Yield, tá certo? De 7,67%. Cuidado aqui. Dividend Yield nos últimos 12 meses do fundo. P sobre VP desse fundo atualmente está em 0,95. Carol, o que é P sobre VP? Meu amor, é muito importante que você saiba. Preço da cota sobre o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É tudo que aquele fundo tem. É o valor que ele tem, quanto ele vale. Quando está em 1, a gente fala que a cota está justa. O valor da cota, uma cota daquele fundo imobiliário. Mas está abaixo de 1, indicando que o fundo está barato. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. A liquidez diária, muito boa, de 4,90 milhões. E por que você tem que saber a liquidez diária, meu amor? Esse fundo, ele é negociável? Ou seja, eu vou vender para você. É fácil eu vender a cota? Não é? Tem bastante liquidez diária. E aí, continuando, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nas informações. O que a gente vê aqui? A cotação. Então, se você acompanhar comigo, lá de 5 anos, a gente vê o fundo avalia nos últimos anos. A gente está colocando aqui 5 anos, como vocês podem ver. O que a gente vê? Ele começa ali, baixo. Ele tem um pico em 2019, que foi uma época que muitos investidores entraram, começaram ali a investir nos fundos imobiliários. A economia estava muito bem. Depois, infelizmente, na pandemia, como a gente sabe, ele sofre uma queda. Mas agora vai voltando ali a cotação a subir, aos poucos, mas ainda barata, perante o que a gente vê o topo histórico. Carol, mas por que esse fundo? Por que galpões logísticos? Veja bem, meu amor. As empresas, por exemplo, de e-commerce, hoje a gente vive muito da internet. Elas precisam do quê? De um lugar para estocar os produtos. Tá certo? Então, os galpões tiveram essa queda, mas estão retomando. Tá certo? As empresas vão ter que ter galpões para colocar as mercadorias. E aí, eu trouxe algo muito legal para vocês, que é a comparação da rentabilidade do XPLG11 com o índice fixo. Tá certo? Que é o índice que mede a rentabilidade, o termômetro dos fundos imobiliários. E o que a gente vê aqui? XPLG11, até a data de 22 de outubro, tá lá 60,79% de rentabilidade, contra o IFIX, que está em 36,14%. Volta para mim. Saiba o que o fundo faz. Saiba quantos imóveis ele tem, a gente vai falar disso daqui. Quero saber de dividendos, Carol. Vamos dar uma olhadinha? Olha só o que a gente vê nesse gráfico. O XPLG, ele paga ali dividendos recorrentes, ele tem subidas e descidas leves, mas de um modo geral, é um fundo que paga dividendos, que é uma coisa maravilhosa. A gente sabe que dividendos é uma graninha que pinga no teu bolso aí, pinga bem, se você continuar investindo, que é isento de imposto de renda, no caso dos fundos imobiliários. Tá certo? Mensalmente. Agora, eu vou olhar, Carol, o fundo imobiliário só pelo último dividendo, yield, né, nos últimos 12 meses? Negativo. Tem que avaliar o fundo, ali o histórico do fundo, nos últimos 5 anos. Veja se faz sentido, se aquele fundo de repente paga dividendos constantes, ou se foi um pico, que a gente não sabe o porquê, depois pode voltar a cair. E agora sim, nós falamos que esse fundo é do fundo tipo tijolo, né, e investe em galpões logísticos. Será que esse fundo tem imóveis diversificados, está em boas localidades, né, tem bons inquilinos? E o que a gente vê aqui no site? Olha só, a lista de imóveis dele, ele tem 13 ativos, esse fundo imobiliário investe em 13 ativos. Tem ali São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou seja, volta pra mim, ele tem ativos, tem 13 ativos em multimóvel. Ele é um fundo que investe em boas capitais, inclusive aqui a maior parte no estado de São Paulo. E é também um fundo que paga dividendos recorrentes. Tá certo, pessoal? Então, agora fica pra você estudar. A gente trouxe aqui fatos, mas você tem que estudar mais, tem que saber. Vai no RI do fundo, veja o que está acontecendo, quais são as notícias, né, tem que ter ativos na sua carteira que você consiga acompanhar. Tá certo, meu amor? E agora sim, o meu segundo fundo imobiliário é o HGRE11. E eu também colocaria ali R$16.666. Agora, vamos falar um pouquinho o que a gente vê aqui no site Investidor 10. Olha lá. A gente vê que ele pagou o Dividend Yield nos últimos 12 meses de 8,12%. O PVP está em 0,89%. Volta pra cá, a cota está descontada perante o valor patrimonial. Carol, eu não sei o que é sobre o VP. Vá no primeiro fundo imobiliário estudar. Estude isso que é importante. E a liquidez diária também muito positiva em 2,39 milhões aí de liquidez, né, de negociações diárias. Agora, vamos dar uma olhadinha, vamos continuar aqui. Olha lá, a cotação desse fundo. A gente vê que ele teve uma queda, teve momentos ali de topo, como a gente disse em 2019, que foi um ano positivo, né, para os investidores de fundo imobiliário, entraram na bolsa. E depois, volta pra mim, ele cai. Por que que cai a cotação? A gente teve a pandemia, né, as lajes, o HGR investe em lajes, boas lajes ali, né, no eixo paulista, Berrini e Faria Lima, são lajes caras. Mas, muitas pessoas trabalharam em home office devido à pandemia. E agora, vem voltando, porque muita gente também quer ter aquela comunicação, é importante para a equipe. Então, voltando aí o preço, porém, ainda descontada o valor da cota perante todo o patrimônio que ele tem. Vamos fazer aqui a comparação com os índices. O que que a gente vê? Olha lá, o HGR11 rendeu 24,93% contra o IFIX, 36,14% aí nos últimos 5 anos, volta pra mim. Carol, mas ele não rendeu ali, né, como o IFIX. Significa que o fundo é ruim? Não, meu amor, o fundo é bom, tá? O fundo é um fundo resiliente, é um fundo positivo. Mas, passou períodos aí complicados, porém, voltando agora ao normal. Passou uma dificuldade na pandemia grande, como todos os outros fundos. E aí, o que que a gente vai ver? As lajes apanharam muito, né, nesses últimos meses. Mas, as pessoas estão retomando. E Faria Lima é uma região, né, Camilicia? Exato. Que é cara, a galera põe o dinheiro ali pra alugar. Então, a gente tá vendo uma volta normal. Agora, olha só os dividendos. O que que a gente vê? Olha, ele paga ali dividendos constantes e ele, de repente, tem um pico em 2021 e retoma ali, voltando um pouco, afinal, sofreram. Mas, paga dividendos, paga dividendos constantes durante os últimos anos. Volta pra cá. Como eu disse, HGRE11, que é um fundo do tipo tijolo, investe aí em lajes. Será que tem bastante ativo? Carol, será que ele tá, né, ele tem um inquilino, de repente? Vamos dar uma olhada. Olha só o que que a gente vê aqui. HGRE11, que tem 21 ativos, tem bastante imóvel. E olha a localização dele. São Paulo, a maior parte, tem 17 ativos. Tem ali Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, também investe em bons, em boas localidades e tem bons imóveis. Tá certo? Agora, antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, preste atenção nessa mensagem até o final. Nós lançamos uma comunidade, que é a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Já tem gente lá, a gente conversa, as pessoas conversam. O que eu falo, meu amor, aqui tem conteúdo gratuito. A gente dá muito conteúdo pra você. E a gente quer que você estude sempre. Conteúdo, nós damos de graça. Agora, eu quero que você venha investir comigo. Venha investir com o meu irmão André Dias, que vocês devem conhecer. Por quê? Lá vocês vão ver as nossas compras em tempo real, as nossas vendas. Vocês vão ter informações, notícias de mercado. Tem um grupo, né, um Telegram, que é pra vocês conversarem ali, trocarem informações. E no outro, você vai ter contato comigo e com o André. Você vai ganhar 120 aulas. Você vai ter lives ao vivo comigo, pra tirar suas dúvidas, com todo prazer, com o André. Você vai ganhar planilhas gratuitas, são bônus, de organização financeira, rebalanceamento de carteira. E também, uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações pela Nord Research, que é a casa que a gente confia e tem todos os relatórios. E vai ter acesso a um aplicativo de imposto de renda por um ano, de declaração de imposto de renda, que é o Aqueloo. Então, conteúdo de graça tem aqui e a gente ensina. Agora, quer vir investir comigo? Quer investir com o André? Entra na comunidade, tá aqui. Na descrição, já clica e vem menos de R$90,00 aí pra você investir por mês. Tá certo, pessoal? Agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que é ele, o VISC-11. Também é um fundo de tijolo que investe em shopping centers. Shopping centers que também apanharam na pandemia, né? Sofreram com os aluguéis, mas já estão voltando. É alegria, é entretenimento do brasileiro. O brasileiro gosta, às vezes, de ir no shopping, né, Camila? Isso, eu adoro. Comprar uma roupinha, mas em vez de você ser o comprador, você vai ser o sócio, sócia no shopping. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Eu colocaria R$25 mil no VISC-11. E falando um pouquinho das informações, pagou aí, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 7,52%. PVP também descontado em 0,96%. E a liquidez boa também, em 2,55 milhões de negociações. E agora voltando aqui, o que a gente vê nesse gráfico de cotação? A cota vem, né, subiu ali em 2019, mas em 2020 fez blum, derrapou, caiu. E já está voltando ao normal. Volta pra mim. Por quê? Porque os shoppings estão voltando, graças a Deus. As lojas estão conseguindo voltar, a vida do brasileiro voltando, né? A gente superando essa pandemia, as vacinas, tudo isso facilitou muito a vida de nós brasileiros. Então, voltando, teve uma queda, porém, ainda longe do topo histórico, a cota. E aí, Carol, eu quero saber, mas o VISC-11 paga dividendos? Vamos dar uma olhadinha aqui também. O que a gente vê? Teve uma queda, teve uma queda ali em 2020. A gente vê, né, devido à pandemia, já volta agora a pagar dividendos, graças a Deus, para os que têm aí VISC-11 na carteira. E nos últimos cinco anos, a gente vê que ele performa muito bem. Agora, Carol é um fundo do tipo tijolo, investe em shopping centers. Quero saber se esse fundo me paga bem. Quais são os shoppings? Porque muita gente gosta de shopping, mas vamos ver aqui a lista de imóveis. O que a gente vê? Olha lá, ele tem 15 ativos, tá certo? Em São Paulo, Rio de Janeiro, olha lá a distribuição, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Bahia, Ceará, Santa Catarina. Ou seja, esse fundo tem vários tipos de imóveis. Está bem localizado na maior parte aí das capitais. E agora sim, o nosso último fundo imobiliário é ele. É um fundo que muitos iniciantes começam, conhecem, que é o KNRI11. Vamos dar uma olhada em algumas informações aqui. O que a gente vê? Também pagou o dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,40%. PVP está em 0,95, abaixo de 1, indicando que está barato. Liquidez diária em 3,58 milhões. E olha só o que a gente vai ver da cotação, volta pra mim. O mesmo ponto a gente avalia o fundo em história, já li 5 anos. Carol, mas rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Verdade. Nós falamos fundo imobiliário, é renda variável. Agora o fundo performa bem. A gente vê que durante 5 anos ele veio num preço bom, tem uma cotação ali. Sobe em 2019, derrapa em 2020 como os outros. Mas no final aqui a gente já vê que está recuperando o valor. Olha lá, não chegou no topo, mas vem respondendo graças a Deus muito bem. Então, ainda barato, ainda valendo a pena na minha visão. E é um fundo constante, é um fundo que muitos investidores aí começam. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos. Vem pra cá, olha o que a gente vê aqui no site. Investidor 10. Paga dividendos? Sim, durante os 5 anos paga ali dividendos. Mas teve uma quedinha, continua pagando bons dividendos. E é isso, volta pra cá. Que nós, cotistas, gostamos e muito ter ali um aluguel isento de IR. Agora, Carol, são bons ativos? Nós trouxemos aqui também. Coloca pra mim. Olha só o que a gente vê. Ele tem 20 ativos, tá certo? Maior parte ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que são bons lugares, boas localidades. Agora, eu vou falar pra você o quanto eu colocaria, tá certo? Depois no final a gente retoma. Eu colocaria no KNRI11 R$16.666. Agora, antes de eu ir para o último fundo imobiliário, que esse é muito legal de saber, é um fundo... Depois você vai me falar se você investe. Meu amor, já se inscreve no canal, ativa o sino pra você ter notificações. Pra que você receba mais conteúdo gratuito, pra que você esteja aqui por dentro dos nossos vídeos. Agora sim, eu vou falar o último fundo imobiliário, que é ele, é o VRTA11. Que é um fundo do tipo papel, tá certo? Não é um fundo do tipo tijolo, mas investe em dívidas imobiliárias. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Ela pagou dividend yield de 12,99%, como a gente tá vendo. O PVP está em 1, liquidez diária em 2,32 milhões. E, olha só, continua, mudo gráfico. Olha a cotação que a gente vê do VRTA11, né? Os papéis que em 2019, a gente teve ali uma melhora muito grande da economia. Então, os papéis caem, a gente tem uma taxa de juros menor, não favorecendo os papéis. Na pandemia, derrapa, como todos os outros. E, volta pra mim, agora nós tivemos um aumento da taxa de juros. Isso favoreceu os ativos da renda fixa, aumento da taxa de juros, da taxa Selic. Mas, veja, já na minha visão, vamos ter aí uma redução, né? Vamos equilibrar, já estamos equilibrando, se Deus quiser, o mais rápido da inflação com a taxa de juros. Então, ele já se mantém um pouco constante. Falando um pouquinho sobre a questão da rentabilidade comparada ao IFIX, O que a gente vê? O VRTA11 em 48,13% de rendimento nos últimos 5 anos, em comparação ao IFIX com 36,14%. Lembrando, meu amor, eu trouxe aqui essa tela de alguns fundos, mas você encontra também de todos os outros fundos lá no site direitinho. Agora, VRTA11 paga dividendos? Olha lá, vamos ver aqui na tela, nos últimos 5 anos paga dividendos, teve ali umas derrapadas, né, em 2020, mas com o aumento da taxa de juros, pagou um bom dividendos, subiu, porém, é o que eu sempre falo, volta pra cá, não compre um fundo imobiliário somente pelo dividend yield. Carol, o VRTA11 tá pagando muito, eu vou comprar. Cuidado, veja se esse fundo faz sentido pra você. acompanhe o fundo, diversifique a carteira, por isso que a gente fala da importância que a gente trouxe segmentos diferentes, fundos diferentes. Mas lembre-se, tá certo? Faça a sua lição de casa, que é estudar, não é só pelo dividend yield. Tá certo, meus amores? Agora eu quero saber, você aí, compartilha comigo, já investe em algum desses fundos? Coloca aqui embaixo no vídeo, já investe? Carol, já invisto? Comenta aqui comigo, tá certo? Vou deixar aqui um card de 5 fundos imobiliários baratos para investir agora, em novembro. Quer saber quais são? Já vem aqui no card e confere o vídeo. Tá certo, meu amor? E lembre-se, a sua carteira é sua carteira pessoal, ok? Um beijo de luz, eu sempre falo, sempre vou falar. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí